Calarei na garganta, um grito aflito, uma nota singela em clave Calarei na garganta, o sentido do meu olhar aguado Morerei no silêncio de uma madrugada Fingirei que não é nada, quem sabe em oiças Me adivines mesmo calada Morerei no silêncio e a minha boca fechada Gritará sufregamente a minha vontade esfaimada Alma desfolhada de um cacho em flor Gritarei no silêncio a palavra amor Morerei sem saber se o grito ouviste Morerei a dizer meu amor tu não viste Morerei na garganta, o sentido do meu olhar aguado Morerei no silêncio de uma madrugada Fingirei que não é nada, quem sabe em oiças Me adivines mesmo calada Morerei no silêncio e a minha boca fechada Gritará sufregamente a minha vontade esfaimada Alma desfolhada de um cacho em flor Gritarei no silêncio a palavra amor Morerei sem saber se o grito ouviste Morerei a dizer meu amor tu não viste Morerei no silêncio e a minha boca fechada Morerei no silêncio e a minha boca fechada